Eu não acredito no seu Deus, eu não acredito no seu padre, eu não acredito no seu pastor, eu não acredito nos seus médiums, eu não acredito em charlatão, eu não acredito em guru, eu não acredito na sorte, não acredito na homeopatia, não acredito em astrologia, eu acredito em mim. $$$$$ Aaaaaaah! Aaaaaaah!